Nós agora mudamos para a nossa cidade de São Paulo 2025, a estratégia de transporte de transporte de Sao Paulo 2025. E isso vai ser explicado pelo José Luis Portela, que é o secretário de Estado para o transporte no estado de Sao Paulo. Essa é a nossa área de atuação, que é atendida por nossas três empresas. São Paulo, região, são 20 milhões de habitantes, as três regiões são 24 milhões de habitantes em 67 cidades. Esse é o resumo do nosso sistema, com as nossas três empresas. As três empresas transportam por dia 7,4 milhões de passageiros. Este é o resumo das nossas principais metas e políticas, sendo que a maior delas é atingir 240 quilômetros de trilhos com a qualidade do nosso metrô. Nós estamos investindo nisso 20 bilhões de reais, cerca de 10 bilhões de dólares, porque o dólar no começo de 2007, 2008, foi um dólar mais barato do que está hoje. Essas ações serão complementadas pelos outros agentes de transportes. Nós somos a secretaria de transporte metropolitano, o governo do estado tem outra secretaria de transportes, que tem outras atribuições que estão aí listadas. E temos ainda a secretaria de transportes do município de São Paulo. Então, nós fazemos o programa de corredores de ônibus metropolitanos, a secretaria municipal de transportes vai desenvolver esse sistema de corredores no município de São Paulo. E o Rodanel vai ter um papel muito importante retirando veículos que passam hoje por dentro de São Paulo e que, na verdade, vêm de outras regiões do estado e demandam o Porto de Santos ou outras estradas. Esse é o resultado, é um resumo do resultado da nossa pesquisa Origem e Destino, que é feita a cada 10 anos e que não é o único, mas é o principal instrumento de planejamento para o transporte. Para se ter uma ideia do nosso conceito de viagem, o que é uma viagem para nós, é considerado para nós uma viagem qualquer deslocamento para a escola e para o trabalho, com qualquer distância. E deslocamentos de mais de 500 metros para outras atividades, como ir à farmácia, supermercado, etc. E a grande novidade das últimas pesquisas, o que mais cresceu foi o deslocamento por bicicleta. E por isso estamos implantando uma forte política de uso de bicicleta. A construção de ciclovias ao longo do metrô e dos trens da CPTM, e já implantamos, já está iniciado, está crescendo pouco a pouco, o sistema de bicicletas semelhante ao de Paris, que aqui se chama metrô ciclista. O fato mais relevante foi a inversão das curvas de demanda depois de 35, entre 35 e 40 anos. Nós começamos a fazer a pesquisa em 67, ela se dá a cada 10 anos, e as novas projeções que ocorrerão por conta dos investimentos que o governo está fazendo e que nós pretendemos que sejam irreversíveis. Então, esses são os números do transporte público e do transporte individual, que teve uma reversão, que foi a grande novidade dessa nossa última pesquisa. Essa é a nossa atual rede com qualidade de metrô, quer dizer, é basicamente a nossa rede de metrô, que agora está incorporada um trecho do Expresso Leste. E aqui vai aparecer o plano de expansão até 2010. Na verdade, ele tem ações que vão até 2014. Nós estamos centrando aqui para vocês até 2010, que é o período de gestão do governo José Serra. O destaque aqui é para a transformação da rede de trens. Nós temos 262 quilômetros de trens da CPTM que tinham qualidade muito ruim. O nosso objetivo é transformar, nesses quatro anos, 160 quilômetros em trilhos com qualidade do nosso metrô. Em 2014, já na sequência de todas as obras e ações que nós faremos ainda nesse governo, porque algumas obras ficarão prontas, outras serão iniciadas, como esse trecho novo que nós lançamos, anunciamos hoje, que vai à Brasilândia e à Vila Nova Cachoeirinha, teremos 355 quilômetros de qualidade de metrô. Vamos acrescentar mais 115 em 2014. Chegando em 2025, com 456 quilômetros de trilhos com qualidade do nosso metrô. Essa é a curva esperada de demanda para o sistema metroferroviário. Em 2025, vamos ter 12 milhões e meio de passageiros dia. Esse slide mostra a grande mudança na política de transportes em São Paulo. A continuar o ritmo anterior, a defasagem seria brutal. A inflexão da curva de oferta é a grande mudança. E a nossa batalha é criar um projeto que dê irreversibilidade para essa nova forma de desenvolvimento, essa nova inflexão, garantindo uma oferta de vagas para atender essa demanda. Essa inflexão só foi possível, esse aumento só foi possível, pela mudança no padrão de investimentos, como vocês estão olhando. Nos últimos 12 anos, nós estávamos investindo 1,1 bilhão por ano, e agora nós vamos estar investindo 5 bilhões por ano durante essa gestão. Com esse investimento, vamos aumentar a participação do sistema de transportes sob trilhos de 14% em 2007, para 33% em 2025. E esse é a nossa maior meta e nosso maior orgulho, se nós conseguirmos implantar. Esse é o produto fundamental que a população vai ganhar já em 2010. São exemplos de tempos ganhos por dia nos principais deslocamentos. Grajaú-Sé, é o extremo da Zona Sul, até a Sé, as pessoas vão economizar 128 minutos por dia, uma hora pela manhã, uma hora pela tarde, que vão ganhar para suas respectivas vidas. Aí estão listados, estará à disposição de vocês, os principais deslocamentos em São Paulo. Aquela moça que apareceu da cidade de Tiradentes vai economizar uma hora e meia por dia, quando todo o sistema estiver implantado, já em 2010. Para concluir, quero dizer que o sistema todo não prescinde, não pode abrir mão, e essa é a nossa visão, que haja uma política radical e forte de redução, restringir o carro. Que nós começaremos agora através de um programa de bolsões de estacionamento junto ao metrô. O primeiro vai ser implantado agora até o final desse mês, o segundo em fevereiro. No primeiro momento vamos fazer 16 bolsões, depois 30 bolsões, e nós queremos aí começar reduzindo viagens. A pessoa, em vez de fazer o trajeto inteiro, vai da sua casa até o bolsão mais próximo. Esses bolsões agora, como eu disse, estarão implantados rapidamente. E a política de apoio e de crescimento das ciclovias. Portanto, para concluir aqui, agradecendo aqui o nosso... Eu quero dizer, permito-me contrariar aqui o nosso Mr. Tony Travers, que disse que esse problema de transporte, aqui a gente acredita que está evoluindo e avançando com bastante vigor. Muito obrigado. 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 Obrigado.